O business foi atrás das plataformas estrangeiras de streaming para entender qual delas está tirando mais dinheiro do bolso para investir na nossa produção audiovisual. E para você entender direitinho como isso movimenta o nosso mercado, eu vou te explicar como funciona esse modelo de negócio. Quando uma série brasileira como essa daí da Netflix ou essa do Amazon Prime Video é feita por aqui, uma produtora brasileira é contratada e com ela centenas de profissionais são empregados para entregar o projeto prontinho, no jeito, para o streaming colocar lá no catálogo dele. Isso quer dizer que quanto mais produções brasileiras forem feitas por essas plataformas, mais o mercado audiovisual se aquece por aqui. Nenhuma dessas gigantes do streaming abre o jogo para dizer quanto coloca de dinheiro para produzir conteúdo no Brasil. Mas a julgar pelo número de produções brasileiras que cada uma prevê lançar em 2022, dá para ter uma ideia de quem está colocando mais dinheiro por aqui. E esse ranking começa com a Disney Plus, que tem cinco séries brasileiras previstas para o público infantil neste ano. Em quarto lugar está a plataforma Star Plus, que é um braço da Disney, mas é independente para um outro público, o jovem. E tem seis séries previstas para este ano. Chegamos ao top 3 e em terceiro lugar está a HBO Max, que tem 11 produções em andamento no Brasil. Entre documentários, filmes e séries, reality shows e até uma novela. Em segundo lugar está o Prime Video da Amazon, que tem 14 produções brasileiras saindo do forno. E em primeiro lugar está a Netflix, que diz para a gente ter 22 conteúdos entre séries, filmes e reality shows que já estrearam ou estão para ser lançados neste ano. Ao todo, são quase 60 produções brasileiras. Sem contar, é claro, a infinidade de conteúdo estrangeiro que surge a todo momento nessas plataformas. É claro, 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 é claro